Paulo Cavalcante Muzi, a.k.a. Urso Branco do Alasca, a.k.a. Muzi. O seu físico é de dar inveja a boa parte da população, não é mesmo? O seu físico se assemelha ao de um atleta profissional. O peitoral é um dos poucos que lembra o Arnold. Mas a pergunta que não quer calar, Paulo, você ainda usa o suco? Você ainda faz amor com o suco ou você realmente se arrependeu ao ter sobrevivido sua adolescência e decidiu seguir o caminho natural? E após uma avaliação minuciosa, Muzi, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito, Deus me perdoe, FAKE NERD! Um croissant, um misturo, um cojinho, um braço de alivambor de chocolate, um... Jesus, Maria e José, menininha. O que está acontecendo com você? Você comeu o buffet do hotel inteiro? E se os outros hóspedes sentirem fome? Não devemos demonizar os alimentos, mas o que você está fazendo é loucura. Respeite o seu corpo. Ele é o único lugar que você tem que morar. Saúde é tudo. Tudo de melhor pra você, garota. Você vai vencer. Rodrigo Góes. OUT! O que aconteceu com as costas de John? Ele teve um caso de acne severa. Muitos vão falar, Ah, depois ele usa um rocutan, depois do ciclo e acabou. Não, pessoal. Isso aqui já não é mais acne. Isso são cicatrizes severas. Você disse que valeu a pena ter essa acne porque você ganhou 18 quilos de músculo? Acertou. Uou! Uou! Uou!